Gente, eu vinha da padaria, os cachorros iam correndo atrás um do outro e enganchado nas minhas pernas. Eu vinha de frente pra cá, fiquei de frente pra padaria. Diga aí, da rodada. Vocês acham a graça. Toda queda do chão não passa. Relou aqui e aqui tá tudo doído, dolorido. Essa noite quase não do, sério, gente. Isso aqui não dói muito, não. O que é sério, aqui dói, viu? Bem feito. Ô, Dona Irene, como é que vivem os homens da caverna? Sim, aí eu vou saber. Eu não sou do tempo das cavernas, não. É assim? Não. O que é caverna? Colou, não. Mas eu disse, vai que cola. Dona Irene conjuga o verbo nadar. Nadamos. É eu nado. Sim, sim. Eu nado, tu nado, ele nado, ele nadou, você vai nadar. Aí fazer natação, suas ventas. Agora conjuga o verbo levantar. Eu levanto. Ei, não bate não. Eu levanto. Tu levanta. Ele levanta. Nós. Levantamos. Foi. Caiu. Tá. Tá bom, não dá pra entender agora não. Tá endoidando. E agora conjuga o verbo mesa. Eu mesa, tu mesa, ele mesa, nós mesamos. É? É. É, vós. É não. É? Vós mesamos. E eles? E eles mesamos. Não. Tem essa não. Não, não. É. Eu posso sair daqui? Ou meus pais ficam e eu vou? Se tu pais ficam e se ela vai. Pronto. Agora a figura vai identificar a preguiça da professora. A professora quando não quer fazer nada, primeiramente ela vai pro quadro. Passa uma ruma de coisa e o menino fica fazendo e ela sai. Eu tô mentindo? Não tô. Vamos lá. Aí a preguiça, mas o que ela passou tudo? Ó, gente. Preste atenção. Vou passar um filme que vocês vão trabalhar em cima dele. Vem? O tema é surf. Oi, eu sou a Bruna. Eu faço o que você quiser. Conta aí. Como é que você veio parar aqui nessa espelunca? Você acha que se eu continuar assim eu consigo tirar quanto por mês? Meu amor. Mais do que uma vendedora atrás de um balcão de loja. Com certeza. Escuta, Bruna. Eu tô com uns amigos ali na área VIP que vão adorar te conhecer. Ei, bota isso no ar não. Vou. Aí vai dizendo as letras e a senhora completa a palavra. Pronto, vamos. Bora. Não, essa é só preste atenção. Ó. Não, então eu vou fazer pra a senhora entender. C A K X O X O R R O R O Carro Mãe Brasileiro já tem não? Pra X A tensão é uma coisa e entender é outra G A J O NÃO G A G A G A T O T O G A T O É isso que eu quero, entendeu? Sim Bro C A K P R I B Não BRI T O K prostu League Ta C A B U Ru Ru R U ECO Co Enquanto eu quiserem isso para você Óculos, dita aí pra gente, óculos Ó, ó, L, U, não, sei não, óculos, ó, U, Q, U, ó, U, Q, U, o que é isso? Óculos. Então ele não quer budejado? É um bote quando tá budejado. Como é que faz? Dá, dá, dá. Dá, 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 dá. Você é massa, é. Dona Ireno quer um feedback. Eu como professora de inglês, sei muito bem que beck é zagueiro. Feedback é filho de zagueiro. Tem nada a ver. Foi o que veio na minha cabeça. Dona Ireno quer um planejamento familiar. Eu não sei nem chamar o nome do planejamento familiar. O que é planejamento familiar? É, junta a família e dizia, você quer rapadura, café ou açúcar. Já planejei o que foi o almoço de hoje. Uma rapadura. E você queria que a pessoa tivesse ficado todinha ainda? É, mas tem gente que fica corpo seco, viu? É tão ruim que o corpo seca. Sério. Eu vou dizer uma coisa. O que tem de gente que já morreu, se esse povo não tivesse morrido, cabia mais ninguém no mundo, não. Cabia. Tem gente que é tão ruim que a pessoa nem sente falta. Larga de ser ruim, mulher. Dona Ireno, pra que serve um senador? Serve presente, porque quando a gente completa o ano, o primeiro sabonete que vem é senador. Não cai cheio de senador. E aqui é esse perfume cristal da Avon. Opa, terminou minha gente... Ai! Não posso brincar. Bem sei.